A atriz sul-coreana Yeon Ji-hee deu à luz a uma menina. Neste domingo, 2 de abril, a agência de Yeon Ji-hee anunciou que a atriz deu à luz a sua primeira filha por todo o seu casamento com seu namorado na celebridade e tanto a mãe quanto a bebê estão saudáveis. Yeon e seu marido se casaram em outubro de 2022 durante uma cerimônia privada. O último trabalho da atriz foi o drama A Senhorita e o Cavalheiro, onde ela interpretou a meia-irmã mais nova do protagonista. Felicidades à família!